Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa terceira aula e eu, professor Isabela Moraes, estou aqui para refletirmos com vocês sobre alguns conteúdos bem importantes em língua portuguesa, verbos, regência e concordância. Então, mais uma vez, sugiro que peguem papel e caneta e anotem as dúvidas para posteriormente dialogarmos no fórum Tira Dúvida. Lembrem-se de que estamos trabalhando com a língua culta, visto que a língua coloquial nós já dominamos em situações do dia a dia. Na primeira parte desta videoaula, trabalharemos com a estrutura, formação e flexão dos tempos verbais. Na segunda parte, analisaremos alguns aspectos da regência verbal e nominal e da concordância verbal e nominal. Gostaria de informar-lhes que alguns conteúdos serão posteriormente aprofundados no módulo de língua portuguesa 2 e 3. Vamos, então, começar com a definição de verbo. Classe de palavras que pode variar em número, singular e plural. Pessoa, primeira, segunda, terceira. Modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Tempo, passado, presente, futuro. E voz, ativa, passiva e reflexiva. Os verbos indicam ações, processos, estados, mudança de estado e manifestação de fenômenos da natureza. É uma classe mais dinâmica. Veja como é sua estrutura morfológica. No verbo estudaremos, podemos dividi-lo em partes menores, dotadas de significado. O radical, estude, indica a base do verbo. O radical traduz o conteúdo da ação. É a base comum a todas as flexões. Depois, temos a vogal temática, que indica a qual conjugação o verbo pertence. Neste caso, o verbo é de primeira conjugação, estudar, a R, vogal temática, a. A desinência modo temporal, re, estudaremos, indica em que tempo e modo o verbo está flexionado. Nesse caso, no futuro do presente. E a desinência número pessoal, mos, indica o número plural e a primeira pessoa. É lógico que cada forma verbal apresenta variações quanto a esses elementos. Mas a estrutura básica é essa. Radical, vogal temática, desinência modo temporal, desinência número pessoal. Agora, vou falar um pouco de cada uma dessas flexões das formas verbais. Flexão de número. O verbo pode ser flexionado no singular e no plural. Pedro viajou com a família para a praia. Pedro e a namorada viajaram para a praia. Pedro viajou, viajou concordando com Pedro no singular e Pedro e a namorada viajaram concordando com o sujeito no sujeito composto. Flexão de pessoa. O verbo pode ser flexionado de acordo com as três pessoas do discurso. Nós já estudamos as três pessoas do discurso ao analisarmos os pronomes, não foi? Então, o verbo concorda com as pessoas do discurso. Eu acredito em Deus, nós acreditamos em Deus. Tu podes entrar agora, vós podeis entrar agora. Lucas escreve muito bem, meus pais escrevem muito bem. Observem que o verbo está concordando com a pessoa. Primeira pessoa, segunda pessoa, ou terceira pessoa. Lucas, ele, meus pais, eles. A flexão de modo é um pouco diferente. Ela indica atitudes, intenções, posturas, certeza, dúvida, pedido da pessoa que fala em relação ao fato que enuncia. São três modalidades. Indicativo. É o modo verbal que apresenta o fato ou a enunciação como real. Algo certo, positivo. Exemplos. O médico socorreu a vítima. Viajarei com vocês. Nessas frases, os fatos estão sendo enunciados como certos. Socorreu. Viajarei. Já o subjuntivo é o modo verbal que apresenta o fato como possibilidade. Dúvida ou desejo. Exemplos. Se tivesse mais paciência, eu teria encontrado o livro. Se tivesse mais paciência. Quando souber a verdade, ficará surpreso. Quando souber. Aqui, estamos trabalhando com a incerteza, hipótese, possibilidade. Já o imperativo é o modo verbal que apresenta o fato como ordem, conselho, pedido, súplica. Venha rápido, não se atrase. Venha. Não se atrase. Neste caso, na forma negativa. Caminhe todos os dias. Você se sentirá melhor. Caminhe. Aqui, o imperativo está em forma de conselho. Caminhe. Agora, para ter certeza que vocês conseguem diferenciar os três modos verbais, eu vou mostrar algumas postagens dessas motivacionais que encontramos pela internet. Vou circular um ou dois verbos e vocês terão que pensar rápido se os verbos estão no indicativo, subjuntivo ou imperativo. Mas, observem somente os verbos que eu circular. Combinado? Prontos? Primeira mensagem. Pedras no caminho? Guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Verbos. Guardo. Vou. Indicativo, subjuntivo ou imperativo? Pensem rápido. Acertou quem disse modo indicativo. O fato está dado como certo. Guardo as pedras. Vou construir um castelo. Próxima mensagem. Segue o teu caminho. Rega as tuas plantas. Ama as tuas rosas. O resto é sombra de árvores alheias. Aqui temos o uso da segunda pessoa, ou tu. Segue. Rega. Ama. E aí? Indicativo, subjuntivo ou imperativo? Já sabem? Os verbos circulados estão no? Imperativo. Em forma de conselho, sugestão. Segue o teu destino. Rega as tuas plantas. Ama as tuas rosas. A última mensagem. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Dá uma vontade de cantar, não dá? Falasse. E agora? Indicativo, subjuntivo ou imperativo? Ainda que eu falasse, acertou quem disse subjuntivo? Hipótese, possibilidade. Muito bem. Tenho certeza que vocês acertaram tudo. Outra flexão do verbo importante é a de tempo. A flexão de tempo indica a época, o recorte de período que se realiza a ação ou o fato expresso pelo verbo. Tomando-se como ponto de referência o momento da fala, a enunciação. Os fatos expressos pelo verbo podem referir-se a um momento presente, o momento em que se fala agora, a um momento passado ou pretérito, essas duas palavras são sinônimas, passado e pretérito, e um momento anterior, é um momento anterior, anterior é um momento em que se fala. E o futuro, momento posterior ao que se fala. Os tempos verbais. No indicativo temos o presente, o pretérito, dividido em pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E o futuro do indicativo, em que temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, presente, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. O modo subjuntivo apresenta os tempos presente, imperfeito e futuro do subjuntivo. Já o modo imperativo, que exprime ordens, conselhos, súplicas, exprime sempre o tempo presente, ordens no presente. Mas apresenta a forma afirmativa, imperativo afirmativo e a negativa. Vou analisar algumas frases com vocês para exemplificar que há uma diferença de sentido entre os tempos verbais. Não só em relação ao passado, presente e futuro, mas em relação ao tipo de passado e de futuro. Isso no modo indicativo. Essas relações de sentido entre os modos e tempos verbais, vocês podem conferir no material de estudo de vocês com mais detalhe. No ano passado, Luísa vendeu toda a sua coleção de CDs do Legião Urbana. Vendeu. Quando era criança, Felipe sempre brincava na fazenda do seu avô. Brincava. Quando a ambulância chegou, o doente já fora levado para o hospital no carro de um vizinho. Fora levado. Fora. Observem que no primeiro caso, vendeu indica uma ação acabada no passado. Vendeu. Pronto. A coleção acabou. Já na segunda frase, brincava e indica uma ação no passado, mas que era contínua, que sempre se repetia no passado. Todas as vezes que ia à fazenda do avô, sempre brincava. E na terceira frase, há duas ações no passado. O doente fora levado em uma ação passada. Anterior à outra ação, também passada. A ambulância chegou, ele já fora levado. Então, a ambulância chegou no passado, algo que já aconteceu, e antes que ela tivesse chegado, o doente já havia sido levado. Portanto, essas diferenças de sentido e particularidade dos tempos verbais também são notadas em relação ao futuro do presente e futuro do pretérito do indicativo. Veja a diferença entre os dois futuros. Tenho certeza que comprarei um carro novo no próximo ano. A ação futura é dada como certa. Tenho certeza que comprarei. Já na frase, eu compraria um carro novo se tivesse um trabalho em que ganhasse melhor. É uma ação futura, mas depende de uma ação passada hipotética. Eu compraria. Comprarei um futuro certo e compraria uma hipótese em relação ao futuro. Viram a diferença? Um futuro dado como certo, vai acontecer no futuro. E um futuro dado como hipotético, poderia acontecer no futuro. A última das flexões verbais é a flexão de voz. O verbo se flexiona em três vozes. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. As vozes representam as formas como o sujeito se apresenta em relação ao verbo. Funcionando como agente, paciente ou agente e paciente ao mesmo tempo. É importante ter bem definido a noção de agente e paciente. Agente é o termo que pratica a ação, age. Paciente é o termo que recebe, sofre a ação. Eu costumo comparar essas expressões com a relação de médico e paciente. Imaginem uma situação de cirurgia. O médico, ele é ativo, agente, ele age, ele opera, ele manuseia e comanda toda a situação. E o paciente? Ele está lá anestesiado, parado, passivo. O paciente apenas recebe a ação. Então vamos ver as três vozes verbais. Voz ativa, o carro atropelou a velhinha. O carro é o sujeito agente. Atropelou, verbo. Atropelou quem? Atropelou a velhinha. Na realidade aqui eu tenho um sujeito agente. E eu tenho a velhinha, o objeto direto que sofre, que recebe a ação. Voz passiva. A velhinha foi atropelada pelo carro. Quem é que foi atropelada pelo carro? A velhinha. Neste caso, eu tenho um sujeito paciente. Ela recebeu a ação. A velhinha, sujeito paciente, imagine que ela estivesse parada e o carro veio em sua direção atropelando-a. Observe que na voz passiva, ao invés de um verbo simples, temos uma locução verbal. Já na voz reflexiva, o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Olhem só, a voz reflexiva. Eles se olharam com interesse. Olharam, mas eles se olharam. Eles, o sujeito agente, que pratica a ação de olhar, e ao mesmo tempo, sujeito paciente, que recebe a ação de ser olhado. Assim, temos a voz reflexiva, em um movimento recíproco de quem pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Após conhecer um pouco sobre as flexões verbais, eu gostaria de reforçar só mais um aspecto, as conjugações. Conjugar um verbo é flexioná-lo em alguns dos seus modos, tempos, pessoas, números e vozes. O conjunto de todas essas flexões chama-se conjugação. Todos os verbos da língua portuguesa pertencem a três conjugações, caracterizadas pela vogal temática. A primeira conjugação engloba os verbos terminados em AR, sonhar, cantar, estudar, falar. Na segunda conjugação, temos os verbos terminados em ER, entender, comer, viver. E na terceira conjugação, verbos terminados em IR, partir, sorrir, refletir. Então, só para reforçar as conjugações, primeira AR, segunda ER, terceira IR. Bem, algum de vocês pode estar se questionando. E os verbos terminados em OR? Como o verbo POR e seus derivados. Repor, supor, compor. Entre em qual conjugação? Quarta conjugação? Não. O verbo POR, ele é derivado do latim POER, terminado em ER. E assim, ele e seus derivados pertencem à segunda conjugação, junto com os verbos terminados em ER. Chegamos ao final da primeira parte da nossa videoaula. Foi mesmo um momento para relembrarmos algumas definições importantes sobre verbos. Vou disponibilizar para vocês um material complementar em nossa sala virtual, com a tabela de verbos, com a tabela de conjugação dos verbos regulares e a tabela de conjugação dos principais verbos irregulares. Deem uma lida, por favor, e fiquem atentos. Retomem um fôlego por aí, porque iniciaremos agora a segunda parte de nossa videoaula, em que discutiremos um pouco sobre regência e concordância, sempre estabelecendo relações com os verbos e os nomes. Primeiramente, a definição de regência. Regência é a relação sintática que se estabelece entre verbo e os seus complementos. Da mesma forma, entre os nomes e os seus complementos. Na realidade, a regência revela se os verbos e nomes precisam de complementos ou não para integrar-lhes o sentido. Olha, na prática é simples e nós usamos constantemente. Se eu falo uma frase do tipo, o pássaro voou, teoricamente ninguém pergunta nada. O pássaro voou, pronto. Mas se eu falo uma frase como, o menino comprou, certamente alguém me perguntará, comprou o quê? Falta o complemento, quem compra, compra alguma coisa. E se eu afirmar assim um dia, do nada? Eu chego e falo, eu gosto. Certamente alguém vai me perguntar, gosta de quê? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Nesses casos, o verbo voou não precisa de complemento. Já os verbos comprou e gosto precisam de complemento. Da mesma forma, ocorre com os nomes. Se eu falo assim, eu tenho necessidade, alguém pode me perguntar, necessidade de quê? Pensem sobre essa frase, eu sujeito. Tenho verbo, necessidade substantivo. A necessidade, tenho. A necessidade de quê? Nesse caso, o substantivo necessidade também precisa de um complemento. Necessidade de carinho, de amor, de dinheiro, enfim. A regência revela esse tipo de relação entre as palavras. As regras básicas da regência verbal passam pela compreensão da transitividade verbal. Que tal relembrarmos os tipos de verbos? Verbo de ligação, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto. Os tipos de verbos. Os verbos de ligação são aqueles que indicam o estado e ligam o sujeito ao predicativo. Já decoraram a lista básica dos verbos de ligação? Aquela lista que todo professor ensina quase que cantando. Ser, estar, ficar, aparecer, permanecer, continuar, tornar, se vir. Olha um exemplo. Os torcedores continuam insatisfeitos com o time. Os torcedores continuam. Temos aqui o sujeito. Os torcedores sujeito continuam insatisfeitos. Insatisfeitos é a característica, o predicativo do sujeito. E o verbo de ligação, que liga uma característica ao sujeito. Já os verbos intransitivos não necessitam de complemento. Exemplo, o vestido sumiu. Sumiu. Mas, podem vir acompanhados de circunstância de tempo, modo, lugar, intensidade, entre outros. Se eu falo que o vestido sumiu, tudo bem, a frase tem sentido. Mas, eu poderia falar que o vestido sumiu hoje. Eu poderia falar que o vestido sumiu subitamente, indicando o modo. Hoje, indicando o tempo, subitamente, indicando o modo. E eu poderia falar que o vestido sumiu no clube, indicando o lugar. É bom perceber que as informações de tempo, modo e lugar, nesses exemplos, são acessórios. Eu posso falar que o vestido sumiu hoje, o vestido sumiu subitamente, o vestido sumiu no clube. Mas, eu posso falar simplesmente que o vestido sumiu. E essa frase, sozinha, já está completa em sua significação. Porque se trata de um verbo intransitivo. Agora, a regência determina se o complemento verbal deve vir ou não preposicionado. Isso se relaciona com os verbos. Alguns verbos pedem preposição e outros não. Verbos transitivos diretos. Aquelas garotas compraram lindos vestidos. Aquelas garotas compraram. Compraram o quê? Lindos vestidos. Pergunta o quê? Sem preposição. Resposta, lindos vestidos. Sem preposição. Verbos. Verbo transitivo, direto. Já os verbos transitivos e indiretos são aqueles que precisam de complemento com preposição. Aquelas garotas precisam de vestidos novos. Aquelas garotas precisam. Precisam de quê? A mesma preposição que aparece na pergunta, aparece na resposta. Precisam de vestidos novos. Tenho aqui um objeto indireto. Verbo transitivo indireto. Já os verbos transitivos diretos e indiretos são aqueles que precisam de dois complementos. O mesmo verbo possui dois complementos. Um direto e outro indireto. Aquelas garotas pediram. Pediram. Pediram o quê? Vestidos. Sem preposição. Temos aqui um objeto direto. Mas elas pediram vestidos novos. Faz parte do objeto direto aqui. Pediram vestidos novos. Pediram vestidos. Pediram o quê? Vestidos. Mas pediram a quem? Aos pais. Aqui eu já tenho um complemento preposicionado. A mesma preposição que aparece na pergunta, aparece na resposta. A quem? Aos pais. Verbo transitivo, direto e indireto. A regência verbal estuda então essa relação dos verbos com seus complementos. Já a regência nominal é a relação entre um nome, substantivo, adjetivo ou adverbio e um complemento que sempre vem regido de preposição. Observem a preposição que rege alguns nomes. Acessível, desfavorável, insensível, obediente a. Quem é obediente é obediente a alguma coisa. Capaz, incapaz, digno, passível, contemporâneo de. Quem é capaz é capaz de alguma coisa. Amoroso, compatível, cruel, cuidadoso, descontente com. Quem é amoroso, é amoroso com alguém. Entendido, indeciso, lento, hábil, em. Quem é lento é lento em alguma coisa. Inútil, incapaz, bom, para. Irresponsável por alguma coisa. Para encerrarmos a parte de regência, quero que me ajudem a completar uns quadrinhos da tirinha que vou mostrar. Completem com preposições. A tirinha intitulada Diário de um Namoro mostra um casal de namorados. Ao fazer os programas dela, o namorado dorme. E ao fazer os programas dele, a namorada é quem dorme. Agora, completem para mim, à medida que eu for lendo. 9 de abril de 2003, fomos ao teatro. 11 de abril de 2003, fomos ao cinema. 12 de abril de 2003, saímos com os amigos dele. Quem dorme agora é ela, pois a conversa é sobre carros e os amigos monopolizaram bate-papo. Isso é uma máquina, seis cilindros, freio ABS, duplo airbag, alucinante. Um ponto importante a destacar é o uso coloquial que fazemos do verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Exige a preposição a. Fomos ao teatro, fomos ao cinema. A palavra ao indica a união da preposição a, mas o artigo o, ao. E não, como popularmente falamos, fomos no teatro, fomos no cinema. Agora, vamos passar para as noções de concordância verbal e nominal. E eu já quero começar essa parte descontraindo, com uma piadinha de político que quase todo mundo já conhece, mas eu particularmente adoro. Um político daqueles bem picaretas e cara de pau sobe no palanque e começa o discurso. Meus cidadãos, se eu for eleito, vou construir as escolas. Os eleitores ficam em silêncio, constrangidos com o mal português do candidato. Eu também vou construir as igrejas, creche. O silêncio fica ainda mais constrangedor. Nessa hora, um assessor não aguenta mais, chama ele e sussurra no seu ouvido. Chefe, emprego plural, que você ganha mais votos. O político se empolga e responde, deixa comigo. E recomeça o discurso. Eu vou empregar o plural, a mãe do plural, o pai do plural, toda a família do plural, porque eles merecem. Merece ou não merece? Eles merecem. E assim, essa piadinha acabou sendo chamada do emprego para a família do plural. Na realidade, o plural não era um senhor precisando de emprego para a sua família, mas várias regrinhas que estavam sendo infringidas quanto à concordância de número. Primeiro, a concordância entre os artigos e os substantivos, as igrejas, as creches, as escolas. E aqui nós poderíamos incluir várias outras falas comuns da população, infringindo as normas gramaticais. Não é difícil escutar no dia a dia coisas do tipo. É bem comum o tal do 2 real, quero 10 pão, em que os artigos, pronomes e numerais não concordam com o substantivo a qual se referem. Da mesma forma, a concordância verbal foi infringida na piada quando o político justifica que eles merecem. E, comumente, escutamos coisas parecidas também. Nós não sabe, nós voltou mais cedo. Pois bem, ninguém pode exigir que você escreva e fale com o talento de grandes escritores e jornalistas. Mas pode-se esperar que você escreva e fale sem cometer erros básicos de concordância. Dependendo do erro que você comete, até mesmo sua credibilidade como profissional pode ficar comprometida. Infelizmente, o preconceito linguístico existe. Se ele escreve e fala sim, será se posso confiar em sua competência? É lógico que dependendo do trabalho que se realiza. E vocês, o que pensam disso, caros alunos? As regras de regência e concordância serão aprofundadas nos próximos módulos da disciplina. Hoje, continuei trabalhando com a noção básica. E agora, da concordância. Concordância nominal. Substantivo e adjetivo concordam em gênero e número. Rosa, amarela, cravos, vermelhos. Neste caso, nós temos amarela, né? O adjetivo amarela concordando no singular e no feminino com o substantivo rosa. Da mesma forma, cravos, vermelhos. Tem o adjetivo vermelhos concordando com o substantivo no masculino plural. No caso da concordância verbal, sujeito no plural pede o verbo no plural. Sujeito no singular pede o verbo no singular. Meus vizinhos reformaram a casa. Reformaram no plural concordando com meus vizinhos no plural. Há muitos casos em que o sujeito simples é constituído de formas que levam o falante a ter dúvidas no momento de estabelecer a concordância com o verbo no singular ou no plural. Às vezes, a concordância é influenciada pelo significado de expressões que nos transmitem noção de plural. Concordância verbal, apesar de terem forma de singular e existir o verbo no singular. Vou apresentar algumas frases para refletirmos sobre a questão. Concordância verbal. O motivo simples de tantas alegrias somente mais tarde se manifestou. Então, eu tenho o verbo manifestou. Com qual sujeito ele está concordando? O que é que somente mais tarde se manifestou? O motivo simples de tantas alegrias. O verbo manifestou está concordando com o núcleo do sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Motivo. O núcleo está no singular. O motivo. Assim, o motivo se manifestou. Esse sujeito é muito extenso. O núcleo é motivo, mas o determinante do núcleo, de tantas alegrias, pode levar o falante a ter dúvida quanto à concordância. O que manifestou foi o motivo ou tantas alegrias? A regra básica da concordância diz que o verbo deve concordar com o núcleo do sujeito. O motivo se manifestou. E não se manifestaram. Tantas alegrias se manifestaram. Porque tantas alegrias não é o núcleo do sujeito. Segundo exemplo. Um grupo de pesquisadores brasileiros iniciarão um estudo sobre a Dengue tipo 4. Um grupo de pesquisadores brasileiros iniciarão. O verbo no plural. Iniciarão. Qual é o sujeito? Quem é que iniciarão um estudo sobre a Dengue tipo 4? Um grupo de pesquisadores brasileiros. Se eu analisarmos o sujeito, o núcleo é grupo. Mas o determinante desse grupo, que grupo? Grupo de pesquisadores brasileiros. O determinante desse núcleo está no plural. O que leva o verbo a se flexionar no plural. Um grupo de pesquisadores brasileiros iniciarão. Neste caso, não se respeitou a concordância com o núcleo do sujeito grupo. Outro exemplo. Uma multidão avançou sobre o juiz. Disseram que já não mais aguentavam tanta roubalheira. Uma multidão avançou sobre o juiz. Disseram. Quem é que avançou sobre o juiz? Uma multidão. Sujeito. Uma multidão no singular. Mas a palavra multidão deixa implícito a noção de plural. Então, uma multidão avançou. Ok. Concordância adequada. Palavra no singular. Núcleo no singular. Verbo no singular. Sobre o juiz. Mas, disseram que já não mais aguentavam tanta roubalheira. Neste caso, disseram. Também deveria se concordar com uma multidão. Disse que já não mais aguentava tanta roubalheira. Mais um exemplo. O envio da água e da comida os salvarão. Salvarão. O envio da água e da comida. Sujeito. O que é que os salvarão? É o envio no singular ou a água e a comida no plural? Neste caso, o núcleo do sujeito é envio no singular. E a concordância deveria ser o envio da água e da comida os salvará. Da mesma forma, no lugar de disseram, disse. Ok? No caso das expressões partitivas, já se admite, inclusive, o uso das duas formas de concordância. No singular e no plural. Vejam. Com as expressões partitivas, a concordância pode ficar no singular ou no plural. A maioria das revistas não comentou o caso. Comentou. O verbo está concordando com o sujeito. Qual é o sujeito? A maioria das revistas. O núcleo está direcionado por essa expressão partitiva. A maioria. Então, eu posso concordar. A maioria das revistas não comentou. Comentou concordando com maioria. Mas eu posso concordar também. Já é bem usado na prática e já está sendo comentado como uma possibilidade. A maioria das revistas não comentou ou a maioria das revistas não comentaram. Da mesma forma, grande parte dos espectadores perderam a estreia da nova novela. Perderam. Qual é o sujeito? Quem é que perderam? Grande parte dos espectadores. A expressão partitiva no singular. Grande parte no singular. Poderia falar grande parte perdeu a estreia. A estreia ou usar da forma como foi usado. Grande parte dos espectadores perderam a estreia. Concordando com o determinante no plural, espectadores. Sobre a concordância nominal, gostaria de comentar apenas dois aspectos que merecem nossa atenção. Quando o adjetivo se refere a vários substantivos, a concordância pode variar. Se o adjetivo vier anteposto aos substantivos, antes dos substantivos, o adjetivo concorda em gênero masculino e feminino e número singular e plural com o substantivo mais próximo. Por exemplo, encontramos caídas. Por exemplo, encontramos caídas as roupas e os prendedores. Caídas. As roupas e os prendedores. Caídas está concordando com o termo mais próximo. As roupas. Plural feminino. Da mesma forma, poderia ser, encontramos caída a roupa e os prendedores. Caída. Neste caso, a roupa e os prendedores. Caída no singular, concordando com a roupa no singular. Feminino concordando com o feminino. Outro exemplo, encontramos caído, o prendedor e a roupa. Neste caso, eu tenho caído no singular masculino, concordando com o termo mais próximo, o prendedor no singular masculino. Mas, se o adjetivo vier posposto aos substantivos, após os substantivos, o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo ou com todos eles. Assumindo forma masculino e plural, se houver substantivo feminino e masculino. Exemplos. A indústria oferece localização e atendimento perfeito. Então, localização e atendimento perfeito. Concordando com o atendimento perfeito, singular masculino. A indústria oferece atendimento e localização perfeita. Neste caso, perfeita concorda com o mais próximo, localização, no singular feminino. A indústria oferece localização e atendimento perfeitos. Aqui, eu já estou concordando com os dois. Prevalecendo entre o feminino, localização e o masculino, atendimento, prevalece o masculino no plural. A indústria oferece atendimento e localização perfeitos. Neste último exemplo, mudou apenas a ordem. É comum em língua portuguesa, quando se refere a dois substantivos, um no masculino e outro no feminino, é comum a concordância no masculino plural. Por exemplo, se aí na sala de vocês estiverem neste momento só meninas, nós podemos referir como as alunas. Se estiverem presentes só meninos, serão os alunos. Mas, quando há meninos e meninas, dizemos que estão presentes aos alunos, no masculino plural, como se o masculino fosse também um gênero neutro. Enfim, nossa aula se encerra por aqui. Gostaria de agradecê-los pela atenção, tenham todos uma semana abençoada e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto